Oi gente, a minha hidratação, nutrição, a minha massagem de hoje é pra fortalecer os fios, tá? No caso, eu vou colocar um pouquinho do abacate, porque eu tô usando abacate toda semana e eu tô gostando muito do resultado. Só que, essa nutrição ou hidratação, tudo faz, como vocês preferirem, ela só vai usar ovo e azeite, tá? Eu vou colocar o abacate, porque eu tô gostando de usar, ok? Então vamos fazer. De repente, se você for colocar o abacate, você pode colocar menos, tá gente? É que eu acho meu cabelo bem cheio, por isso que eu coloco essa quantidade. Eu vou colocar dois ovos inteiros, tá? Porque eu gosto de usar o ovo inteiro. Mas se você preferir, você coloca apenas a gema, tá? Porque as vitaminas estão concentradas na gema. É que eu gosto de usar o ovo inteiro, que eu gosto do resultado. E aí, vamos colocar azeite. Vamos colocar bastante azeite, tá? Esse aqui tá no final, então eu vou colocar todo ele. Não tem, assim, uma quantidade certa de azeite. Tipo, ah, 5 colheres. Não, coloca bastante, assim, o suficiente pros seus fios, tá? Ó, acabou. Tinha um restinho nele. Acabou. E agora eu vou mexer com o mix. Vou misturar tudo com o mix, tá? Tá? Gente, se você não tiver mix em casa, porque essa mistura eu gosto que ela fique bem misturadinha. Use um liquidificador. Aqui só tem produto mesmo que é alimentício. Então não tem problema você misturar no liquidificador, tá? Mas aí se você for misturar com algum produto capilar, tem aqueles liquidificador velho que a gente vai desfazer, não tem? Reserva um desse só pra você fazer suas misturinhas de cabelo. Eu reservei um aqui pra mim também. Fez uma sujeirinha e agora eu vou aplicar com vocês, gente. Bom, gente, então eu vou aplicar agora. É, a última vez que eu dei massagem foi nesse vídeo que eu gravei pra vocês da reconstrução, tá? Meu cabelo tá assim. Na realidade ele tá bem hidratado ainda, gente. Tá bem hidratado mesmo. Só tá bem bagunçado porque eu não tô penteando. E agora eu não lavei ele e agora eu vou passar essa misturinha que nós fizemos, tá bom? E aí eu vou lavar. Essa misturinha, gente, eu vou deixar agir no cabelo uma hora. Geralmente o que leva abacate, ouve, eu gosto de deixar agir uma hora, tá? E aí eu vou lavar com o shampoo da minha preferência, passar o condicionado da minha preferência e finalizar o cabelo. E aí eu mostro o resultado final pra vocês. Hoje eu não vou finalizar com vocês porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então vamos aplicar. Música Gente, ele fica com a consistência de um mousse, tá? Fica aquela espuminha, ele fica leve, só que não fica escorrendo não porque... Como eu coloquei um pouco do abacate, então dá uma firmada maior. Se você colocar só o ovo e o azeite, ele vai ficar um pouquinho mais raro, tá bom? Bom, gente, voltamos maquiada e com o resultado do cabelo, tá? Na realidade, vocês não vão conseguir ver um resultado, assim, porque... Olhando, assim, né, através do vídeo. Porque na realidade é uma máscara para fortalecer os fios, tá? Então, assim, matéria de aparência não faz tanta diferença pro resultado que a gente quer. Mas vocês vão ver conforme vocês forem usando. Gente, geralmente essas máscaras, assim, um pouquinho mais poderosas, se o seu cabelo estiver muito danificado, estiver muito fraco, eu sempre indico você fazer pelo menos de 15 em 15. Se você não acha tanta necessidade, faz uma vez por mês, tá? Eu tava achando um pouquinho de necessidade de fazer devido ao relaxamento, tudo isso. Então eu fui colocando tratamento pesado no meu cabelo. Então, é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, então, hoje eu tô... Eu sou menina do então. Então tá bom, né? Então tá bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, polegares para cima, tá bom? Ah, esse batom aqui, gente, não é um batom. Na realidade, é esse lápis aqui, cinza, da marca Amaçã, que eu achei ele muito interessante. Eu passei nos lápis e eu achei que ficou uma cor bonita. Eu não sei se no vídeo pra vocês vai ficar legal. Mas, assim, pra mim, olhando no espelho e tal, tá show de bola aí. Então é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!